E agora eu vou fazer o meu LPF Bom gente, lanchinho da tarde Eu ia tomar café, só que eu lembrei Pronto gente, tá aqui minha comidinha Só não vou comer macarrão igual eu comi no almoço Vou evitar o carboidrato aí a noite E hoje vai ter café Prontinho Ó que café delicioso Bom gente, hora do meu lanchinho da tarde Bom dia gente Quinta-feira por aqui Começando outro dia Tô com cara de cansada Acabei de acordar literalmente Aí vim aqui fazer o café Tô ficando na manhã, eu subi aqui Pra fazer o café do pintor Porque assim que ele chega eu já dou O café e o bolinho ele Depois eu tenho isso lá pra casa Ontem as crianças chegaram à noite Eu nem mostrei ela porque elas chegaram dormindo já Na casa da minha sogra E aí dormiram até hoje Agora tô escutando o barulhinho delas lá embaixo Provavelmente elas acordaram A minha mãe ontem dormiu em casa, né? E a minha irmã foi dormir no hospital com a minha avó Aí hoje de manhã as duas fazem a troca Mas aí hoje começa a rotina toda De levar as crianças pra escola Aquela correria de sempre, né gente? E é isso Então eu vou passar o café aqui Não sei se eu tomo café Se ficou de jejum Não sei o que eu vou fazer ainda Depois eu compartilho com vocês Mas é isso Vamos começar Mais um dia Estamos quase finalizando a semana Ó, vocês veem que ele já passou a massa corrida Em toda a nossa copa, né? E hoje ele vai lixar E pintar com as demãos de tinta Aí a copa vai finalizar Depois ele já vai começar na sala Acredito eu que por volta de quarta Ou quinta-feira que vem O serviço aqui de casa De dentro de casa Já vai ter acabado A parte do pintor Depois é só a parte da elétrica Mas a parte da elétrica não faz bagunça, né? Só a instalação dos esportes Enfim, é isso A aguinha tá fervendo aqui, ó Vou passar no cafezinho Hoje eu tenho que fazer bolo Porque o bolo de fubá já tá Já acabou praticamente, né? Aí eu já vou Ó, gente, olha só A cabeça da pessoa Nem pus pó E já ia passar o café É tanta coisa pra pensar Pra resolver, sabe, gente? A gente juntou, assim, a obra Com esse probleminha da minha avó Que a avó tá no hospital A cabeça da gente fica Meio assim, né? Ainda tem o serviço da casa As crianças Então, juntam muita coisa Agora sim, né? Passar o café Sem pó não tem como passar café Então é isso, gente Bom dia pra vocês Vamos começar uma quinta-feira Que seja uma quinta-feira Abençoada aí pra gente, né? Uma quinta-feira de Vitória Então é isso aqui Deixa eu acabar de passar o café E eu vou decidir se eu vou tomar ou não Bom, gente Vou comer mamão Uma fatia daquele bolo de banana E cafezinho sem açúcar E hoje tem bom dia delas Bom dia! Bom dia! Gente, eu voltei Ontem eu ia ficar cinco dias Mas eu fiquei seis dias Muito bem Que férias, hein? Né? Quase foi férias Pequenininha Bom dia! Mãe, é desse tamanho É, dá bom dia então A Manoel não tava lá, mãe Tava não? Não, só a Calice Bom, gente Almocinho pronto hoje Temos filé de frango grelhado Couve refogada Abóbora Um pedacinho de angu Uma colher de sopa de arroz E duas colheres de sopa de feijão Tá bom? Bom, gente Hora do lanchinho por aqui Hoje eu vou comer banana Com um pouquinho de bá de amendoim, ó E acabei de passar um cafezinho Sem açúcar fresquinho Que delícia E aí é esse que eu vou comer, gente Mais tarde eu sinto fome Aí eu como outra frutinha Alguma coisa assim Mas hoje eu só vou comer isso daqui mesmo Que tá muito quente Aí eu não tô afim de comer Panqueca ou algo do tipo, não Só que eu tô com vontade de beber o café Se eu ficaria só na fruta, né? Mas eu tô com uma vontadezinha de beber café Então vamos pro nosso cafezinho da tarde Bom, gente Hora da janta por aqui Igual almoço Só que a diferença é que eu tô comendo farofinha aqui, ó De ovinho É ao invés de arroz Tá bom? Bom dia, gente Sexta-feira por aqui Como vocês viram Eu acho que essa semana eu só fiz dois dias, né? De jejum intermitente Tô tomando meu café da manhã Porque eu já falei com vocês que eu ouço o meu corpo Então o dia que eu levanto Tô com apetite Então significa que o jejum termina pra mim, tá? Ó Tô aqui na mesa Com uma bonequinha Esperando uma outra bonequinha Levantada, preguiça E aí, gente Ontem eu fiz um bolo Eu fiz o bolo ontem, gente O bolo já tá praticamente aqui Um bolo de laranja Olha como que ele cresceu Ele tá tão gostoso Então eu vou comer É... Meu mamão E um pedacinho desse bolo, tá? Vou cortar aqui Oi, amor Você quer bolo também? Eu quero desenho O quê? Um pouco Você quer um pouco de desenho? Prontinho, gente Ó Fatia de bolo Meu café Vou colocar aqui O cafezinho sem açúcar Que eu passei pra mim Aí eu tô fazendo duas garrafinhas aqui em casa Uma com açúcar e uma sem, tá? Põe Você vai querer pão ou bolo? Bolo Bolo Então é isso, gente Vamos tomar o café da manhã Bom, gente Tomei meu café Tô aqui ajeitando a casa da mãe Pra logo começar a fazer o almoço, né? E aí vim aqui tomar as minhas cápsulas, né? Que eu gosto de tomar após o café da manhã Senão eu passo o dia E depois eu esqueço, ó Eu tomo essa daqui Que vocês já conhecem, né? Aí eu tomo duas cápsulas por dia Ó E gosto de tomar depois do café E pra quem quiser comprar, gente Eu sempre deixo o link na descrição Com o meu link O frete é grátis, tá bom? Eu já expliquei os benefícios dessa cápsula, né? Todo mundo que já me segue Já sabe que eu tomo ela há um bom tempo E assim Eu tô amando o resultado Cada dia que a gente vai tomando A gente vai notando O quanto que tá mudando, sabe? No corpo da gente Tá me fazendo muito bem Então realmente Agora eu vou dar uma minha queridinha E faz parte da minha rotina também De autocuidado De me cuidar Cuidar da minha saúde Cuidar de mim, né? Bom, gente Almoço servido aqui Um pratinho bem colorido Simples, gente Comida simples do dia a dia Fiz arroz e feijão Coloquei duas cleres de cada Coxa e sobrecoxa Eu fiz na airfryer Com aquele meu temperinho de sempre Páprica Alho Sal Um pouquinho de maionese E coloquei na airfryer, tá? Aqui tem saladinha de cenoura Alface E azeitona Temperadinha com sal e azeite E aqui tem brócolis Eu cozinhei ele no vapor Depois eu piquei ele E saltitei na frigideira Com um pouquinho de sal E azeite, tá? E é isso Só que prato colorido Delicioso Esse aqui Vai ser o nosso almoço De sexta-feira Hora da janta Gente, igual o almoço, tá? A mesma coisa Quando tem brócolis Bom dia, gente Tô aqui no banheiro Né? Hoje é sábado E como eu falei com vocês Eu ia me pesar Nessa semana Porque muita gente Tá com curiosidade Do meu peso Já disse pra vocês Que zero expectativas Eu sei que eu dei uma engordadinha Aquela época Que eu dei aquela compulsão alimentar Que eu fiquei dias Comendo de forma errada Né? E além disso Eu não tô praticando Atividade física Então eu tô comendo mais Do que eu tô gastando Né? E o que eu tentei fazer Essas duas semanas Né? Foi realmente tentar Fazer um déficit calórico menor Né? Pra gente ver Se conseguia perder peso Tá bom? Ontem à tarde Eu não gravei pra vocês O meu café da tarde Mas ontem Eu fiz um vídeo De receitas fitness Aqui em casa Pra gravar pra vocês E acabou que eu comi Gente Aquilo que eu gravei Tá? Então eu fiz uma pizza De tapioca Vai sair pra vocês Muito gostoso Gente Um espetáculo E fiz também Um bolo Que não leva Nenhum tipo de farinha Então eu comi Uma fatia de pizza E três fatiazinhas Do bolo Eu piquei o bolo bem Tipo assim Deu uma fatia de bolo Assim Mais ou menos Quadrada E eu fatiei Em vários pedacinhos Daí eu comi Duas fatias Bem fininhas dele Né? Do bolinho E mais uma fatia de pizza Tá? Então não foi um café Tão com déficit calórico Assim Tá bom? Mas enfim Né? Vamos lá Eu vou me pesar com vocês Eu tô com esse pijaminha aqui Ó Ele tá mega largo Mega largo de mim Eu vou me pesar com Com ele mesmo aqui Ó Tá? Vou me pesar com ele E a gente vai ver Eu já coloquei a balança aqui A roupa interfere E o celular também Interfere no peso Tá? Mas se eu vou pesar sem roupa A balança mostra o reflexo do corpo A gente não quer apagar a luz aqui Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou me pesar com a roupa Com o celular Vou ver o peso Depois eu vou me pesar sem E vou ver se eu tiro foto Só da balança Né? Porque ela fica um tempinho Parada com o peso Pra gente ver se dá muita diferença Com a roupa Ou não Tá bom? Mas é isso E aqui vocês já estão podendo ver Ó Como que tá o meu Que eu tô levantando o pé Porque a pessoa é tão baixinha Assim que tá o meu corpo aqui Ó Né? Eu não tô praticando atividade física Nenhuma, né gente? Tá vendo? Então tem uma gordurinha aqui Ó Né? Ó Assim, ó Tá vendo? Tem uma gordurinha aqui Enfim, gente É isso Vamos pesar então A balança já tá ligada Vamos com a roupa Com o celular Vai com tudo Pra gente ver Se vai dar tanta diferença Tá bom? 65,500 Foi o peso Que deu com a minha roupa E com o celular Depois eu me pesei de novo Né? Eu já até troquei de roupa Me pesei de novo Sem a roupa E vocês viram aí Que diminuiu, né? Foi pra 63,200 Eu não acredito Então deu dois quilos Ai, gente Pela minha cabeça Deu dois quilos e duzentos Dois quilos e trezentos De diferença de roupa Então olha só como que roupa pesa Eu tava só de pijama, né? Então a roupa e o celular pesa muito Mas como eu disse pra vocês Gente, ó Sem expectativa A última pesagem em mim Eu tava com 61 Mas isso tem meses Deve ter uns dois Dois ou mais meses Meses que eu não me pesava E aí eu dei, né? Aquela compulsão que eu fiquei Dias comendo Se eu não me engano Foi oito dias comendo De forma muito errada Com compulsão alimentar Exagerando no carboidrato Exagerando no doce E sem praticar atividade física Acredito eu Que eu tenha subido O meu peso muito mais Mas aí Como nessas três semanas Eu tô pegando leve A gente tá fazendo Uma alimentação muito legal Com certeza O meu peso deve ter descido Gente Porque eu senti Na minha roupa Né? Eu vi que eu tinha engordado Eu vi que eu tava inchada Por conta desses dias Da compulsão Mas era só correr atrás de novo E é o que a gente tá fazendo Então tá aí o peso pra vocês É 63 e 200 É o meu peso Então eu aumentei Eu tava com 61, né? 61 e 700 Que foi o meu último peso Eu acho, né? Então quase 62 Então eu tô com 63 Então aí foi Quase dois quilos Né? De... Que eu engordei Tá bom? Mas agora, gente É o que eu falei com vocês Eu vou no meu tempo Não tô conseguindo fazer Atividade física Porque do momento Que eu tô vivendo agora Tô me alimentando De forma muito certa Né? Tô comendo super colorido E tudo mais O déficit calórico Tá legal pra mim Eu só tenho que botar O corpo em funcionamento mesmo Pra ajudar a queimar calorias, tá? Mas é isso Pra quem queria saber o peso Então a Fran Tá com 63 e 200 No momento E vamos correr atrás Pra gente conseguir Descer esse peso, tá? Mas como eu disse pra vocês Tem que ser uma coisa De cada vez Agora como eu tô muito concentrada Na minha obra Que eu não tô conseguindo Concentrar em outra coisa Talvez mudar alguma coisa Na minha alimentação Então vamos aos poucos Vamos devagar Que vai dar certo Tá bom? Mas é como eu disse Por isso que eu fiquei Zero expectativa com a balança Porque eu conheço o meu corpo Eu tenho olhos E eu vejo Né? O que eu tô vendo No espelho Então eu sei Que eu tinha subido o meu peso Por aqueles dias Que eu tava daquela forma Né? Um dia não vai te engordar Mas se você ficar comendo Vários dias de forma errada É claro Que vai subir seu peso Principalmente quando Sua genética já não ajuda Igual a minha, né? Mas enfim Agora a gente vai correndo Atrás do prejuízo Né? Se Deus quiser A obra tá acabando Logo a gente volta Pra nossa rotina De atividade física E tudo mais E vamos continuar Tentando dar O nosso melhor Tá bom? Mas se você tem ansiedade Se você tem compulsão alimentar O conselho que eu te dou É fique longe da balança Não fique se pesando, tá? Porque às vezes Você cria uma expectativa Muito grande Às vezes você se alimenta 15 dias de forma certa Diminua o carboidrato Corta o açúcar E tudo mais E aí quando você pesa Às vezes você perdeu gramas E às vezes você fica Frustrada com aquilo Mas é normal Né? O emagrecimento É um processo mais lento sim Principalmente quando a gente Entra no efeito platô Ele fica mais lento ainda Eu me lembro que Quando eu comecei A minha reeducação alimentar Que eu tava com quase 74 quilos, né? Eu me lembro que Na primeira No primeiro mês Eu eliminei Se eu não me engano De 3 a 4 quilos No primeiro mês E assim Foi tão rápido, né? E hoje Hoje pra eu me perder De 3 a 4 quilos Em um mês, gente Eu tenho que ó Suar mesmo Porque parece que o corpo Entende que ele não precisa Mais de queimar a caloria Que ele já chegou no peso Eu não sei, gente Então assim Eu sei que o que eu tenho Que fazer É tentar diminuir mesmo A quantidade de carboidrato De açúcar Né? Aos finais de semana Porque durante a semana Eu me alimento muito bem Mas aí chega O final de semana Eu sei que eu extrapolo E isso é o que eu quero melhorar Né? Eu posso ter refeições livres Mas eu quero melhorar isso Sabe? Mas eu ainda não tô preparada Pra isso Então na hora que eu tiver Eu vou compartilhar com vocês Tá bom? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado De ter passado mais aqui Uma semana comigo Tá? E não desanima Não se frustre Não fica criando Muita expectativa No emagrecimento Faz a sua parte Entendeu? Dá o seu melhor Que vai dar certo Tá? E o que eu falei com vocês Foge da balança Porque a balança Ela gera Essa ansiedade Talvez essa tristeza E aí vai ter outros Distúrbios alimentares Por conta do peso Tá? Então é isso Ó Eu coloquei a minha roupa aqui Ó Isso aqui é uma bermudinha Né? Ó Mais apertadinha Tá vendo? Então eu sei Eu sei quando eu engordo Porque eu fico com gordurinha assim Ó Tá vendo? Aqui em mim É bem chapadinho Aqui né? Aqui ainda tem a pochetezinha Da gravidez Que eu sei que isso aqui Vai ter um processo Pra perder Né? Ó Tá? Então eu sei gente Que eu engordei Por conta disso Tá? Por conta disso Ó Tá bom? Mas É um processo E a gente vai correr atrás Do prejuízo Tá? Mas tem que ser ó Aos poucos Tá? Tô mostrando aí pra vocês A realidade Porque quando eu vi Olha o meu espelho Eu sei Né? Então ó Eu sei que eu dei uma engordadinha Então agora eu vou correr atrás Do prejuízo Né? E principalmente eu quero voltar A fazer a atividade física Gente ó Né? Pra ficar melhor O meu corpo Eu tenho certeza que a atividade Transforma né? E ajuda também a queimar caloria Então fica mais fácil Fazer o déficit calórico Tá bom? Mas então é isso Deixa aqui nos comentários O que você achou do vídeo Que é muito importante E fiquem com Deus Um grande beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau